Música Partiu, queridos? Deus abençoe a sua vida. Olá, igreja. Tudo bem? Família do Senhor. Estamos mais uma semana aqui juntos para esse estudo bíblico, com certeza abençoador, com certeza vai falar muito aos nossos corações. E eu quero te convidar essa semana a estarmos viajando num relato bíblico fantástico, que é o livro do profeta Daniel. Nós estamos aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 1, com já um texto maravilhoso, e eu vou convidar você a estarmos juntos, esmiuçando, aprendendo de Deus, aprendendo com Deus aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E através de uma aplicação pessoal, que Ele possa transformar algo que precisa ser transformado em nossas vidas. Talvez você conheça esse texto de uma forma muito intensa, na parte em que fala de Daniel ser jogado na cova dos leões, na parte também que fala, nas partes que falam que Daniel é um homem de oração, nas partes que falam que Daniel, ele jejuava, e orava, e falava com Deus, que ele não se rendeu às práticas pagãs e mundanas a qual o rei queria que ele fizesse. Então eu quero aqui chamar a tua atenção para essa história, ou seja, para a historicidade bíblica. Eu quero chamar a tua atenção para fatos, para relatos que nós vamos, ao longo dessa semana, trazer para corroborar o entendimento bíblico que nós temos desse texto. E eu acho fantástico a percepção de quando a ciência consegue dizer aquilo que a gente já crê. Porque assim, nós cremos na palavra de Deus pela fé, independente da ciência, da experiência, mas depende da nossa fé, depende da fé que nós temos e cremos verdadeiramente nisso. Então, eu já quero te convidar a orar e pedir a iluminação de Deus, para que nesse tempo você possa ter a sabedoria necessária, o discernimento necessário para compreender o texto e muito mais do que compreender, praticar aquilo que Deus fala aos nossos corações. Amém? Vamos orar nessa hora? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, por estarmos aqui. Obrigado por essa semana de estudo bíblico que o Senhor nos permite fazer. Pai, que o Senhor abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe, Pai, o entendimento, Pai, de cada um que estará participando ao longo dessa semana desses estudos bíblicos, aprendendo do Senhor, aprendendo com o Senhor, e, sobretudo, poder testemunhar daquilo que o Senhor tem feito através desses estudos. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos começar. Eu quero já começar lendo com você aqui o capítulo 1, a partir do versículo 1. E já nesse primeiro momento, nessa pequena perícope, nessa pequena porção do texto, nós vamos encontrar informações extremamente valiosas para o entendimento desse texto todo do livro de Daniel, do profeta Daniel. É um texto que nos chama muito a atenção, porque fala de alguns personagens que não são tão falados nos nossos púlpitos, mas que é importante nós observarmos, já que a ideia aqui é estudarmos, já que a ideia aqui é nós esmiuçarmos ainda mais esse texto, a fim de termos o maior número de informações possíveis. Para ter conhecimento? Não apenas. Para fortalecer a nossa fé? Sim, com certeza. Mas, principalmente, para que nós possamos, através do conhecimento, praticarmos aquilo que a palavra diz. Diz assim Daniel 1, a partir do versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Até aí, por enquanto, versículos 1 e versículo 2. O que acontece, irmãos? É importante observarmos que ali existia uma disputa. Assim como o povo de Deus, quando sai do Egito, passa os 40 anos no deserto, depois Josué transforma aqueles camponeses em um grande exército, que vão conquistando até chegar à Terra Prometida. Depois que chegam na Terra Prometida, depois que chegam a Jerusalém, você continua tendo ainda reinos que continuam ainda buscando conquistar territórios, buscando conquistar povos, buscando conquistar poder. E a ideia aqui era verdadeiramente a conquista do poder. Porque Nabucodonosor tinha a Babilônia como um lugar, uma metrópole, como um lugar evoluído, como um lugar grande. Mas a luta pelo poder, e era algo que era muito natural naquele tempo, estava acontecendo. O que acontece? Quando nós temos também, e agora trazendo para a nossa vertente espiritual, quando nós temos um povo que é desobediente, é rebelde diante de Deus, um povo que não consegue caminhar de acordo com os preceitos de Deus, não consegue ter ali uma vertente de caminho reto, você logicamente vai perder essas batalhas. Vai perder essas batalhas por quê? Porque é muito natural, queridos, que haja em nós um enfraquecimento. O homem sem Deus é fraco. O homem sem Deus é nada. O homem sem Deus está prestes a ser derrotado por ele mesmo. Quem dirá por outras pessoas. Mas é importante dizer que o homem sem Deus está fadado ao fracasso. E aqui nós temos uma pessoa que era rei, que é o Jeoaquim. Jeoaquim foi rei durante 11 anos de Judá. E como que isso funciona no meio disso tudo? Ele era rei, daí Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, também conhecido como príncipe da Babilônia, ele está conquistando. Ele vai conquistar um povo e um reino no qual tinha uma visão de desobediência, um comportamento de desobediência, perdendo assim uma proteção de Deus, a proteção espiritual de Deus. Porque quando nós lemos aqui, o Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, e aí o rei de Judá, você fica imaginando, poxa, mas o Senhor, então, ajuda Nabucodonosor, ajuda a Babilônia, na verdade, não. É quando a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor, ele está dizendo o seguinte, é que a desobediência trouxe um afastamento de Deus, e é muito natural, queridos, que quando você está afastado de Deus, você também perde a proteção de Deus. Por que Deus não quer te proteger? Não, porque você está longe da proteção de Deus. É muito simples. É a mesma coisa se você mora numa cidade onde você tem muros, que protegem essa cidade, e você começa a se afastar dessa cidade. E aí, quando vêm os predadores, o que acontece? Você está fora da proteção dessa cidade, fora da proteção desses muros. E o pior, você não consegue correr para chegar nessa proteção, porque você está longe. E é exatamente isso que aconteceu com Jeoaquim. Ele estava tão longe de Deus, que ele, a ponto dele não ter mais a proteção de Deus. Isso faz com que ele provoque em toda Judá um prejuízo imenso. Tudo bem que o povo de Judá também era um povo que, naquele tempo, estava vivendo em desobediência. Porém, a liderança era muito importante. O que acontece? A cidade foi sitiada, ou seja, foi conquistada por Nabucodonosor e pelos Babilônios. E aí, o que acontecia com as cidades? O que acontecia com os povos que eram dominados? As pessoas pegavam e levavam utensílios, levavam as pessoas, levavam os escravos. E aí, o que nós vamos ver aqui é isso. No versículo 2, diz assim, O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná. O que é a terra de Siná? Siná é a mesma terra quando vai falar lá da torre de Babel. Você lembra da torre de Babel? A torre de Babel foi construída exatamente onde é em Siná. A palavra hebraica, Siná, onde nós vamos transliterar e nós vamos ter aí Babel, de onde vem Babilônia. Entende? Então, Babilônia vem exatamente dessa ideia da torre de Babel. E nós conhecemos a história da torre de Babel quando o homem quer construir uma torre para chegar até o céu, para que eles pudessem ser como Deus. E aí, Deus, percebendo isso, ele confunde as línguas e as pessoas não se entendem mais. E aí, eles abandonam aquele projeto e Deus espalha esse povo pela terra. E aí, você agora tendo vários povos de várias línguas, e são construídas várias nações, onde nós temos hoje tantas e tantas nações, tantas e tantas línguas. E o que acontece? Nós vamos ali conhecer essa terra de Siná, que é onde foi construído o Babel, onde é a Babilônia. Os utensílios que eram da casa de Deus lá em Judá, eles são agora levados por Nabucodonosor e colocados na casa do Deus de Nabucodonosor. Então, ele leva esses utensílios religiosos, porque a religiosidade, na verdade, não a religiosidade, mas a religião em si, ela faz parte da cultura de um povo, ela conta a história de um povo, ela estabelece o caráter desse povo. Então, um povo que tinha uma religião, um povo que servia a Deus, porque nós estamos aqui falando de 609 a.C., porque Geoaquim vai de 609 a 598 a.C. Então, 11 anos de reinado aqui, que foi um verdadeiro desastre, a ponto de três anos depois dele ser cativo, na Babilônia, ele volta para o trono, mas ele também, quando ele volta para o trono, a cidade de Jerusalém já está totalmente destruída, ou melhor, parcialmente destruída. Mas eu digo totalmente, porque as estruturas que mantinham a cidade funcionando já não funcionavam mais. Isso fazia exatamente com que a metade da cidade destruída dava uma sensação de que toda a cidade estava destruída, porque você não tinha mais a estrutura que fazia com que aquela cidade pudesse sobreviver. E logo depois, ele vem a morrer, quando a cidade está sendo invadida, exatamente por Nabucodonosor. E quando ele morre, quem assume é o seu filho mais velho, Joaquim, mas eu não vou falar de Joaquim agora, eu quero me ater a Jeoaquim, o pai, o rei de Judá da época. Irmãos, nós estamos falando de desobediência, e a desobediência, ela pode causar prejuízos imensos nas nossas vidas. Ao longo desse texto, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa história, nós vamos falar aqui sobre aqueles que decidiram obedecer a Deus e aqueles que decidiram desobedecer a Deus. Joaquim foi um deles. E Deus permitiu, através da falta de segurança que o povo de Deus passou a ter, essa falta de segurança por causa da desobediência, eles foram conquistados, eles foram escravizados. E aí nós vamos depois conhecer muito dessa história lá em Jeremias, e nós vamos conhecer aí como que tudo isso aconteceu, como que o povo de Deus ficou lá na Babilônia. Então, irmãos, eu quero, ao longo dessa semana, te convidar a caminharmos por essa história, por esse relato bíblico que tanto tem a nos ensinar. Que Deus abençoe a sua vida, amanhã estaremos juntos, no segundo dia, onde nós estaremos falando um pouco mais desse texto, daquilo que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Deus abençoe, fica na paz, e até amanhã.